Mais um domingo e mais um novo episódio de Throne, só que diferente dos episódios anteriores, esse sétimo episódio foi muito difícil de achar, foi um perrengue pra assistir ele. Nossa, corri tanto atrás pra conseguir gravar esse vídeo hoje. Mas enfim, consegui assistir ali em russo, se eu não me engano, porém assisti. E o que importa é que eu entendi tudo que tava rolando. Temos muitas coisas pra teorizar, principalmente aquele final que, olha, abriu uma lacuna pra algo que a gente já vinha teorizando faz um tempo. E antes de começar a falar sobre esse episódio, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E não esquece de comentar lá embaixo as suas teorias. Eu quero muito saber o que você tem a dizer, o que você achou do final, o que você achou do episódio. Qual a sua teoria pra aquele final? Coloca tudo lá. E como já é de praxe, né, no próximo vídeo a gente vai ler as teorias que vocês colocaram nos comentários. Então capricha na teoria. E hoje eu vou começar esse vídeo falando sobre o enredo envolvendo a dona, porque esse mesmo enredo tem ligação com o final do vídeo. Então eu quero conectar o começo do vídeo com o final e é isso. A dona, logo nesse episódio, acabou prendendo aquele cara, que esfaqueou eles no episódio anterior. Ele tá ali em um dos quartos trancado, até aí tudo bem. Ela até então não falou se ia colocar ele pros monstros devorarem a noite, igual a gente já viu acontecendo lá no começo da série. Então eu acho que se não colocar a Sarah até agora, não vai ser agora que vão colocar esse cara. Talvez eles vão deixar pra resolver isso lá pro final de temporada, porque eles têm outras coisas pra serem resolvidas. Aí depois disso, conversa vai, conversa vem, a dona acaba ali falando pra Fátima que as plantas tão morrendo e até parece que o solo tá envenenado. Guardem essa informação, porque eu acho que essa informação pode ser muito relevante pra talvez teorias envolvendo o tal projeto que o Jim acha que tá acontecendo na cidade, que talvez seja um experimento. Então, será que esse tal experimento pode estar conectado a essa morte das plantas? Até agora a gente não sabe muito bem qual a relação das árvores, dessas plantas, com tudo que tá rolando, mas que tem uma relação, tem. Porque o próprio Victor e o Ethan estavam dialogando nesse episódio sobre as árvores estarem perdendo as folhas. E isso significa que o outono tá chegando e possivelmente o inverno, porque a série já tá batendo nessa tecla das folhas caírem das árvores desde os episódios anteriores que a gente até discutiu nas teorias. Então as nossas teorias tão meio que seguindo o que a série tá seguindo também. E isso tá muito legal. Porque provavelmente esse povo aí vai sofrer demais. Eles já tão sofrendo com a falta de comida, nesse ponto que eles ainda conseguem plantar as coisas, que não tá numa época do ano que é difícil plantar. Imagina se chega o outono e o inverno. Eles tão ferrados. E aliás, eu dei graças a Deus que o Victor e o Ethan parece que já tão se resolvendo novamente, porque eu acho que essa amizade é muito benéfica pro enredo da série. Porque o Victor é uma pessoa que sabe das coisas. E o Ethan é um garotinho ali que tá de ouvidos abertos pra ouvir tudo que ele tem pra falar. Tudo bem que o Jim não tava querendo que eles dois ficassem juntos, né? Eu não sei porque o Jim deu essa disser resistente em relação ao Victor, mas a Tabitha abriu os olhos do Jim. E daqui a pouco a gente fala desse ponto aí desses dois. Vamos voltar pro enredo da Fátima e da Dona, onde a Fátima contou que ela tá grávida. E a Dona ficou muito feliz com essa informação, porque, tipo, a gravidez é uma benção, né? Só que o ponto é que a Fátima é estéreo, então ela não podia ficar grávida. E isso é uma das coisas que mais deixou ela, tipo, o que que tá rolando, sabe? Como assim eu tô grávida se eu não podia ficar grávida? Ela até cogitou com aquele lugar e tava tentando zumbar com a cara dela dessa possível gravidez. Mas a Dona acabou falando pra ela que, na verdade, a gravidez é algo muito bom, que é um milagre que pode acontecer em torno de todo essa bizarrice. Então ela não deveria olhar isso como uma coisa ruim. Na verdade, deveria olhar isso como uma coisa boa. De tanta coisa ruim que já aconteceu naquele lugar, a gravidez não é tão ruim quanto o resto. Então mesmo que esse episódio não tenha sido uau em questão de desenrolar da trama, ainda assim ele trouxe alguns conceitos legais, principalmente esse daí, que traz novamente o milagre como um ponto narrativo pra gente debater. Porque a Dona olhou isso de uma maneira positiva, a Christy olhou isso de uma maneira positiva, e a Fátima tá olhando essa situação como uma coisa tipo, meu Deus, tem alguma coisa errada rolando. Não é legal, sabe? Então a gente tem essa perspectiva diferente de uma só situação. Eu acho que isso pode meio que impactar nos próximos episódios, dependendo do que rolar em torno dessa gravidez. Achei legal esses pontos que a série trouxe. Agora vamos voltar a falar do Jim e da Tabitha, que discutiram em relação ao Ethan ir conversar com o Victor. O Jim não queria. A Tabitha falou finalmente pra ele sobre os monstros que ela viu de perto. E eu achei assim, que ele ia ficar um pouco mais surpreso com o que ele ouviu, né? Ah não, simplesmente ele nem Tchum sabe pra isso. Ela acabou de falar que ela meio que viu os monstros de perto, e ele nem ligou muito. Eu acho que o Jim às vezes tá tão fixado na ideia de que aquilo tudo é um experimento, e que os humanos são os monstros, que eu acho que sejam mesmo, que ele não tá olhando pro lado da Tabitha, que é mais focado na trama sobrenatural. E eu já tinha até comentado isso nos vídeos anteriores, que a série divide muita gente entre os humanos meio que serem o vilão, e os monstros serem o vilão. Quem é o vilão dessa história? É, então os personagens dentro da narrativa são divididos nesses dois pontos, e nós, espectadores, também. E eu acho isso legal, porque gera muito debate. Mas continuando, o Jim não quis acreditar no ponto da Tabitha, de que os monstros realmente são reais, ele quer acreditar que os humanos são os monstros, e que aquilo é um experimento. Tanto que ele sai emburrado da situação, ele acaba vendo o Randall usando um drone, que o Randall ia dar esse drone pro sobrinho, né? Ele tava levando de presente. Só que ele abriu o drone e começou a meio que brincar ali, em cima do ônibus. A gente achando que ele ia fazer maior madia pra matar os monstros, ele ia brincar com o drone. Fomos trollados, amigos. Fomos trollados. E o Jim aproveitou essa tal situação, jogou uma cartada ali pro Randall, falando, você não quer sair daqui, cara? Vamos lá comigo até meu trailer, pra gente pegar a antena, você pegar esse drone, levantar esse drone com a antena, pra gente conseguir se comunicar. Aí o Randall fala, ó, esse rádio tá quebrado aqui, não vai rolar essa comunicação, não é assim tão fácil. Daí os dois começam a dialogar, o próprio Jim fala pro Randall, você acha que eu tô ficando louco? E o Randall fala, olha, paranoico, eu acho que você não tá ficando não, assim, porque depois de tudo que eu já vi aqui, eu até acredito por um lado em você. E aqui entra um ponto legal, onde o Randall fala, se você acha, Jim, que isso tudo é um experimento, você também não acha que pode ter pessoas infiltradas desse experimento aqui na cidade? E isso vai criar uma paranoia na cabeça do Jim, eu tô sentindo, porque o Jim já é meio doido, sabe, paranoico? Eu gosto muito da obstinação dele pra gente entrar, sabe, daquele local, mas não dá pra gente descartar que ele não bate muito bem em alguns momentos, né? Então isso provavelmente vai ser uma sementinha que vai ecoar muito na cabeça dele sobre quem a gente pode confiar aqui dentro, quem a gente não pode confiar. Será que a dona que falou pro Jim não conversar com os outros sobre o que ele ouviu no rádio é uma das pessoas desse experimento? Talvez isso bata aí na tecla nos próximos episódios dele começar a desconfiar em pessoas que ele confiava. E isso na minha cabeça faz muito sentido, porque a gente já pensava na ideia do experimento, eu pelo menos sempre pensei, eu acho até legal uma ideia boa pra série, mas a gente sabe que tem personagens que estão muito afastados desse rei do central e que não aparecem com tanta frequência, mas quando aparecem são personagens que são muito misteriosos, como por exemplo o próprio Randall, que fica naquele ônibus lá, isolado de todo o resto, então à noite, se ele for aí alguma pessoa desse experimento, que eu acho que ele possa ser, e ele colocou essa paranoia na cabeça do Jim de propósito pro Jim desconfiar dos outros à volta, porque ele não desconfiaria da própria pessoa que colocou a paranoia na cabeça dele, então ele pode ser uma pessoa do experimento que ficou ali isolado no ônibus, propositalmente, pra ele conseguir sair à noite voltar ali pra base, assim como também, a gente não tá vendo a velhinha nesses episódios, cadê a velhinha nesses episódios? Eu acho que ela é uma doutora, igual eu já tinha falado em algum vídeo, e ela tá realmente coordenando todo esse experimento ali de dentro, e essa mulher também plantou discórdia entre a Chrissy e a Marielle, ela colocou também coisas na cabeça do Jim, então assim gente, não confio nesses dois, mas pelo menos eu ainda gostei um pouquinho do Randall nesse episódio, porque ele colocou essa paranoia legal na cabeça do Jim, quero ver onde isso vai levar, agora vamos falar da Tabitha, que acabou indo visitar o Jade, porque ela tá pensativa sobre as crianças que ela acabou vendo, ela foi falar com o Jade, tipo assim, Jade, lembra aquele dia que você me encontrou na floresta, que eu tava gritando e espermeando? Então, eu tava vendo umas crianças amaldiçoadas, e você não ficou surpreso, por quê? Aí ele falou daquele soldado da Guerra Civil que ele também viu, ele acabou também vendo o Christopher, e acabou até falando pra ela sobre isso, sobre esse cara que tá aí faz muito tempo na cidade, falou sobre os símbolos, tanto que um pouco depois ela acabou vendo o símbolo no caderno dele e conectou esse símbolo com o calavio nos túneis, e isso vai ser muito bom pro próximo episódio, porque eu acho que eles dois vão até os túneis, o Jade não vai deixar isso passar, ele já tá paranoico com isso, ele tá paranoico com muita coisa rolando ali, e ele até queria se distrair fazendo ali aquela máquina de álcool funcionar, mas eu acho que ele gosta de resolver mistérios, ele vai tentar ir atrás desses túneis pra tentar descobrir o que é o tal símbolo, então no próximo episódio eu imagino que ele tente arrastar a Tabitha pra esse túnel pra tentar descobrir mais do que ele precisa, tanto que eu acho que o Victor também vai ser envolvido nesse enredo, o Ethan, que também provavelmente vai estar com o Victor, vai estar envolvido, eu quero que todo mundo se junte pra investigar os túneis, vai se dar ó, ainda mais porque na minha perspectiva a série caminhou demais nesses dois últimos episódios, nesses seis e sete, mesmo que esses sete não tenha agregado tantas coisas, ainda assim ele trouxe pontos que vão ser desenvolvidos no próximo, então esses três episódios aqui até que estão caminhando mais do que os dois anteriores, por exemplo, e tudo que é bom a gente deixa pro final, então vamos falar sobre o sorrisinho morto, meu Deus, descanso em paz, sorrisinho, sempre vou lembrar de você, depois que a gente viu que ele foi ali derrotado pelos vermes do Boyd na episódio anterior, todo mundo se reuniu na manhã seguinte pra levar ele pra dentro ali e estudar ele, abrir ele e ver como eles podem derrotar, tudo bem que o Kelly foi um pé no saco de novo, olha o Kelly tá me irritando tanto gente, que a minha mão assim na cara dele ia ser maravilhosa, sabe, porque pelo amor de Deus, o Kelly tá fazendo tudo de errado nesses episódios, ele mudou demais quem ele era pra quem ele tá agora, eu até entendo que ele queira queimar o sorrisinho pra não causar mal a ninguém, porque ele tem medo, blá blá blá, mas assim, queimar é a última solução, você tem que fazer isso depois que vocês já estudaram tudo de dentro dele, mas não, o Kelly só queria queimar e finalizar, ele não quer ir atrás de respostas, coisa que não é muito certa, porque você tá numa situação horrível ali dentro daquela cidade e você tem que pelo menos se arriscar pra tentar descobrir maneiras de se salvar, de talvez derrotar esses monstros, enquanto o Kelly não queria nada disso, na verdade ele só ficava se questionando, cadê os vermes que mataram o monstro? Onde tá os vermes? Se eles mataram o monstro, onde eles estão? Aí o bode falou, deve estar morto. E aí o Kelly, blá blá blá, sou chato. Nesse meio tempo também, a Marielle acabou vomitando por conta da abstinência das drogas, né, porque a gente sabe que a Christy meio que cortou as drogas dela, então ela tá passando por essa fase horrível da abstinência e novamente a gente vê o quê? Que o Kenny tá puto com a Christy ajudando a Marielle. Por quê? Porque ele fala na cara da Christy um pouco depois que ele ama ela. E eu sabia, eu já tinha falado isso, gente, lá no começo da temporada. Quando a Marielle chegou, o Kenny olhou com um olhar tipo, caramba, perdi a mulher que eu tava gostando, me fodi, meus amigos. Então assim, ele já tava meio receoso e aí quanto mais tempo a Christy passava com a Marielle, mais ele ficava puto com toda a situação. E não é porque ele queria o bem da Christy, na verdade é porque ele queria ficar com ela. E a Christy falando na cara dele, meu amigo, acorda, vamos lá estudar o monstro, tá lá em cima da mesa, a gente pode descobrir armas pra derrotar ele, usar o que a gente descobrir sobre ele contra os outros monstros. E o Kenny todo egocentrinho, ai, eu sou o Kenny, blá blá blá. Ai gente, haja paciência, tanto que foi até empolgante ver a Marielle sonhando com o sorrisinho que ia atacar ela, que eu até falei, sorrisinho, você voltou. Mas não, era só um sonho da Marielle, ela viu a caixinha de música, ela achou que o sorrisinho tava vivo e ia atacar ela, foi um sonho bem interessante, eu acho que assim, ela até agora não tinha visto essa caixinha de música, então será que ela está infectada com essas coisas de paranoia da cidade? Não sabemos ainda, quero até descobrir o que vai rolar. Qual a teoria de vocês em relação com a Marielle viu? Vocês acham que ela vai estar conectada ao Boyd, conectada da Sarah, conectada ao resto das pessoas que viam a caixa de música? E a Chrissy, depois de um tempo, foi lá, abriu o sorrisinho e percebeu que ele só tinha uma carcaça de ser humano dentro dele, então assim, ele é um humano por dentro e ela ficou puta da vida, pegou o bisturi, começou a dar bisturizadas nele, sabe, apunhalar ele e ela acertou a vesícula dele soltando a Billy de dentro e ela ficou até um pouquinho otimista porque tinha Billy, todos ficaram em volta otimistas porque viram que ela estava soltando, então eles tinham que colocar um sorriso no post e falar, calma Chrissy, calma, a Billy é alguma coisa importante, né, então vamos estudar a Billy, pegam conta gotas ali pra gente pegar uma Billy pra gente estudar, só que assim, eu não acho que vai ter alguma coisa uau nessa Billy pra ajudar eles, mas pelo menos a gente já entendeu que dentro dos monstros eles são humanos, provando a teoria de que antes deles serem monstros talvez eles fossem humanos, isso é legal, podem desenvolver isso melhor nos próximos episódios. E esse episódio acaba com o Eldin e a Julie conversando, eu gostei muito da interação desses dois, principalmente porque é uma interação que eu não esperava muito até ver isso acontecer um pouquinho nos episódios anteriores, só que isso ressoou agora, o Eldin contou pra Julie sobre o monstro que acabou de morrer e que eles podem derrotar os monstros, né, mas não era pra contar pra ninguém, então ela já sabe disso, só que assim, ela acabou ajudando ele porque ele estava muito perdido, ele estava pensando assim, nossa, eu tenho alguma coisa pra lembrar se eu não consigo lembrar das coisas que eu sei que eu tenho que lembrar, como que eu faço pra lembrar disso? E ela deu a dica de colocar os ouvidos na água, né, numa banheira cheia e tentar pensar, relaxar, enfim, tentar lembrar nessa situação, sabe, imerso na água. E quando ele vai fazer isso, nesse momento final do episódio, ele vê a caixinha de música da bailarinazinha e o monstro ataca ele. Daí a gente se pergunta, meu Deus, de onde veio esse monstro? Que monstro é esse que tá tentando afogar ele? Na minha cabeça, é o monstro provavelmente da cabeça dele, mas esse monstro tem um significado? Ou pelo menos esse monstro pode ser uma pessoa? Notem que esse monstro está usando a mesma roupa que a Fátima tava usando um pouquinho antes do episódio, quando ela tava conversando com a dona ali na estufa. Notem também que esse monstro tem um cabelo similar ao da Fátima, que tá molhado, mas ao mesmo tempo parece muito um cabelo cacheado igual o da Fátima. Esse monstro pode ser a bailarina disfarçada? Pode, mas por que a bailarina se disfarçaria e não usaria roupinha de bailarina? Não sei. Mas eu acho que é a Fátima, gente, e isso até volta na teoria que a gente falou no vídeo anterior da Fátima e do Alice serem pai do Eldin. Na minha teoria do episódio anterior, eu tinha comentado que o Eldin pode ter ou voltado no tempo ou talvez entrado numa máquina que colocou o capacete na cabeça dele pra visitar os pais dele que já estavam mortos ou que estavam em criogenia ou que estavam num estado ali meio que vegetativo pra entrar. Só com a mente dentro daquele ambiente, eles tinham que sentir medo pro cérebro continuar funcionando, alguma coisa mais ou menos assim. E se essa teoria de viajar no tempo ou de uma máquina que ele entrou for certa, isso meio que volta ao ponto que o Eldin pode realmente estar ali dentro da barriga da Fátima e sendo assim, ele é o filho que voltou pra ver os pais ou pra tentar impedir alguma coisa ou pra tentar ajudar os pais a saírem daquele local. E assim, talvez ele impedir que a Fátima morra igual a gente viu que ela tava morta na hora que ela tava bufogando ele. Faz sentido essa doideira pra vocês? Porque na minha cabeça faz um pouco de sentido mesmo que seja muito doido. Óbvio que essa cena pode ter muitas teorias. Pode ser que a roupa comunitária ali que a Fátima tá usando esteja sido usada por outra pessoa que morreu e que virou um outro ou que virou um cadáver ou alguma coisa desse tipo. Mas também pode ser essa teoria doida que eu acabei de mencionar pra vocês. Eu acho que na minha cabeça funciona muito bem pra proposta da série. E eu quero saber o que vocês acham de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Comenta aí embaixo suas teorias, comenta o que você achou o próximo vídeo de teorias aí vou debater o que vocês escreverem nos comentários. Tenho outras coisas a dizer. Então tem bastante coisa pra gente comentar. Se gostou do vídeo deixa o like e se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um grande beijo e tchau, gente.